Ser carinhoso, feliz, tão especial Inocente nesse mundo, inconsciente esse mar Que te provoca, que te deixa Ser marca, na boa, indefesa, delicade Vão ser tão pura, princesa Peri, danhas, prosse-me, te proteges-me, te esmai Nunca mais me te deixo, indefesa, macode, macode Well, this song is called Indefeso Indefeso, in creole, means helpless And it's about a child that is growing up in this society And not aware of what is dangerous or not Right now we are living in a society where everything is very fast And everything is at hand We need to be a little bit more contained into which information is good for the child And which information we can keep for him to have like in some years Oh, oh, oh Cipocatenata tipo um pa' flã Fica calado, fica lado um busta Eu acho que meu estilo é muito diferente porque eu não me sinto como um purista de música de Cape Verde, porque eu era nascido lá, eu vivia entre toda essa cultura, mas eu cresci em Portugal. Entre os quatro paredes, você comece a comida, você fala a língua, você ouvir a música, mas também você abrir a porta e há muitas outras coisas para explorar. Tô que escrevi esse novo vídeo, eu vou tentar, vou tentar, vou descobrir aproveitar. Ai 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 Saltou Lê Saltou Lê Tão Lê Tão Lê Rêm Tão Lê Tão Lê Lê Tão Lê Lê É uma das coisas que realmente acusam a minha atenção. E é um dos componentes principais da minha música. Ela começa com os ritmos, os rítmos, como a morna, a coladeira, a funaná. Mas então, a parte da improvisação vem e ela pode voar em algum lugar. Eu não sei.